A torcida do Corinthians comparece em grande número ao Bruno José Daniel, o torcedor está empolgado com o time, acompanhando o Corinthians. Hoje é visitante e pega o Santo André, que nos 10 últimos jogos que fez aqui nesse estádio, ganhou só os 10. É um time forte jogando em casa, bola em jogo para você ligado na Globo. Esse é o Fernando, o Fernando toca a bola para o Cicinho, vem a marcação do Jorge Henrique, boa jogada do Marcelinho com o Cicinho, Cicinho vai para o fundo, Jorge Henrique chegou, Cicinho travou, levou a bola para dentro, tocou para o Antônio Flávio, tampou a jogada, saiu do gol o Felipe, apertou também o Chicão, a bola vai embora pela linha de fundo, ganha escanteio o time do Santo André, bom lance pela direita com Cicinho e Marcelinho. André toca a bola com o Jorge Henrique, Jorge Henrique domina, vai para cima do Cicinho, boa movimentação do Dentinho, recebeu na lateral da área, dá uma gingada, bateu para o gol, bateu para fora, o Douglas pedia no meio, ele resolveu decidir, a torcida gostou. A gingada e o chute de pé direito. Lá pela direita o ataque do Corinthians, bola do Jorge Henrique buscava o Dentinho, voltou a zaga, cortou o Cezinha, deu de presente para o Jorge Henrique, na hora de bater para o gol, não foi muito feliz, não pegou bem na bola. Tentou o Elvis e o cruzamento, a bola bateu no Boquita, o time do Corinthians vai contratar agora com o Douglas, boa abertura na direita, para o Dentinho, vai para cima da marcação, encara o Fernando, olhou para o gol, bateu, Meneca pega firme. Ele tinha, até tinha o Douglas e o Jorge Henrique no meio, mas não estavam lá em condições muito claras de gol. O Jorge Henrique protege, o Douglas chega para ajudar, é com o Douglas a jogada, o lance, tentou o Boquita, deu certo, voltou para o Jorge Henrique, André saiu do pé direito, ele bateu, Meneca! E tem espaço para os dois torcedores vibrarem, né? O Corinthians pela chegada, o Santo André pela defesa do Neneca, disse que eu estava falando de confiança, cai no pé direito, o cara está na fase boa, arrisca e quase marca. É mais para lá, é mais para cá, ganhou o CNM, um pouquinho mais para cá, bateu o Marcelinho direto para a grande área, tirou o Willian na briga pelo rebote e sobrou para o time do Santo André com o Júnior Dutra. Outra vez o Marcelinho, prepara o cruzamento, bola perigosa dentro da área, o desvio do Antônio Flávio vai para fora. O corte foi feito, olha o Marcelinho fazendo o lançamento, boa, bola para o Antônio Flávio, com o peito ele ajeitou para o Júnior, Júnior Dutra, tocou lá na esquerda para o Pablo, faz o cruzamento para dentro da área, disputaram pelo alto Antônio Flávio e Chicão, sobra a bola do Marcelinho, de calcanhar para o Antônio Flávio, segurou, gingou, saiu do Willian, bateu para o gol, Felipe! Vem para o rebote o time do São André, dominou, Elvis tocou dentro da área, de novo a briga, agora foram dois na mesma bola, o Marcelinho e o Antônio Flávio. O Marcelinho machucou e o Antônio Flávio não conseguiu fazer o lance, olha que bela jogada, ele é esperto. Esperto, jogador chato, centroavante de boa velocidade, boa movimentação e belíssima defesa do Felipe, bola difícil, rasteira, com o campo molhado, boa defesa. Do Fabinho para o Túlio, o Fabinho disparou pela direita, o Túlio tenta o meio, dominou o Dentinho, sobe para apoiar o ataque o André, dominou dentro da área, conseguiu o drible, bateu para o gol, o José Henrique estava sozinho dentro da área, o André optou pelo chute, acabou se machucando depois do lance e foi sozinho também, porque ele cortou mais um. Agora quem abriu foi o próprio Boquita, boa bola no meio para o Douglas, dominou, tentou com o Dentinho, sai do gol, Neneca, os dois trovam, fica a bola, Dentinho, o juiz está dando o toque de mão do Dentinho. O juiz parou o jogo e entendeu que na dividida Dentinho e Neneca, depois da dividida, o Dentinho meteu a mão na bola. E aí, Wright? Ele não tem a intenção de botar a mão na bola, mas o momento que a bola bate no seu braço, fica para ele para poder jogar e o hábito interpretou aí como a irregularidade. Não vi a intenção do Dentinho em tocar a mão na bola, toca acidentalmente. Por exemplo, Zé, se fosse ao contrário, não fosse o goleiro, evidente, fosse um beck, e o beck e a bola parasse na mão do beck dentro da área, o juiz dá pênalti? Eu não daria nessa situação, não havendo o toque voluntário. Então você não daria falta também? Não daria não, porque a jogada foi involuntária. Mesmo ela parando assim na frente dele para fazer o gol. Exatamente, a bola toca, você vê que ele está olhando para o goleiro, a bola toca no braço dele, fica, e ele levanta e faz o gol. Na minha opinião, tem que ter a intenção, e ele não teve essa intenção. Olha o Ricardo Conceição, tocou a bola para o Antônio Flávio, vem o Willian no corte, voltou no Ricardo. Outra vez Antônio Flávio, o Ricardo já passou lá pela direita, ele preferiu a bola direto para o gol. Foi quente para cima do Felipe que fez a defesa. Vem embora o time do Corinthians, boa batida para o gol, arriscou o Dentinho, foi para cima o Dentinho. Também mais solto no segundo tempo o Dentinho. Vai fazer um bom segundo tempo o Dentinho, é isso que se espera de um atacante. Ele tente o drible, que ele tente a jogada improvisada e finalize, faltou isso no primeiro tempo. Pega o rebote Lulinha, de novo com o Douglas, outro cruzamento para a área, tentou, chicão de cabeça, a bola vai para fora. Bola recuperada pelo time do Corinthians, o Souza tocou para o Dentinho, encarou o Marcel, passou pelo Marcel, foi derrubado, ele já tem amarelo. Essa aí é para amarelo? É para amarelo, a entrada por trás. Vai ser expulso. Com certeza, porque no momento em que ele girou, virou em direção ao voo, ele iria progredir em direção à área, entrou dentro da área, é o que você lembra que está olhando para confirmar. Número 4, confirmou, expulsou, corretamente. Vamos depois observar a jogada e você já vê que o atacante do Corinthians é derrubado, intencionamente. Vamos aí. Muito parecido até com o lance da primeira falta, né? Exatamente. E foi exatamente isso em cima do Dentinho. Quer dizer, quando botou na frente, foi derrubado. Já estava fora da disputa da bola o Marcel. A pita, o Wilson Luiz Seneme, o juiz do jogo. Fim de partida em Santo André.